Mano, cês me odeiam, né, velho? Olha os bagulho que cês me chamam pra reagir, velho. Olá, pessoal. Tá acelerado já? Tá. Hoje, eu quero aqui dar início a uma série de vídeos sobre um assunto que eu vinha tangenciando justamente porque é um assunto que demanda um pouquinho mais de fôlego. Eu quero hoje começar a falar aqui com vocês sobre o eventual problema do cálculo econômico sobre o socialismo. Um argumento que é utilizado por toda sorte de liberais, desde anarcocapitalistas até fiscalistas. Esse primeiro vídeo se propõe a apresentar o problema e também a apresentar os seus vícios de origem. Porém, também visa mostrar a necessidade... Vícios de origem. Certeza que ele vai usar aquele argumento polilogista. Aposta quanto? ...idade, por parte dos comunistas, de fazer essa... Aposto mil satoshis que ele vai usar o argumento polilogista. ...discução. No restante da série, o objetivo será desmentir por completo essa afirmação sustentada. ...pelos defensores da tese da impossibilidade da realização do cálculo econômico sobre o socialismo. Tese que afirma ser impossível realizar tal cálculo. Mas então vamos lá. O que é o problema do cálculo econômico? Mísseco... Vamos ver, hein? Agora eu quero ver isso daí. No seu texto de 1920, cálculo econômico na comunidade socialista diz... Pelo menos ele não usou as seis lições. Já é melhor do que o... Já é melhor do que o Gustavinho Cerveja Bach. Cada passo que nos afasta da propriedade privada, dos meios de produção e do uso do dinheiro também nos afasta de uma economia racional. Tá, mas essa... Essa... Esse argumento, né? Não é um argumento. Isso daí é só... Uma exposição de uma conclusão. Né? Então quando você pega uma conclusão e você reduz o argumento àquilo, você não tá mostrando o argumento de verdade. Né? Vamos ver se ele vai expor o argumento. Se ele vai pegar o livro, se ele vai abrir o livro, se ele vai ler o livro. Ou se ele vai pelo... Pelo menos expor a linha de raciocínio. Ou se ele só vai se basear nisso. Missis aponta que o desejo de lucro a ser obtido num sistema de trocas comerciais mediadas pelo dinheiro produziria a alocação racional de recursos a fim de equilibrar oferta e demanda. Tá, mas como, velho? Existe um porquê disso? Tem como gerar... Ou ele acha que é modelo neoclássico, caralho? Você tende a coordenar as coisas, você não necessariamente coordena. Vamos lá que eu já tô puto e eu tô cortando ele já. Vamos deixar ele falar, que eu tô sendo desonesto. Vamos deixar ele falar. E é os estímulos necessários à inovação e ao ganho de produtividade. Não é esse o argumento. Ele aponta a necessidade de maximização da utilidade por trato dos recursos econômicos. Se preocupem como escolher o método mais eficiente de produção pra minimizar o custo de se produzir. Tá falando, falando, não tá falando nada. A utilidade conclui que uma economia organizada a partir de planejamento central, sem mercados de meios de produção, sem dinheiro, como o proposto pelos socialistas, além de não gerar os incentivos, não executaria a alocação racional dos recursos na esfera produtiva. Tá bom, mas explica o argumento, caralho. Ele não tá explicando o argumento. Só tá andando em círculos. É como se você estivesse dando uma introdução pra um livro que você não leu. Inclusive, em excesso... Sabe quando você faz aquele trabalho de escola, que você não pesquisou, você não entende qual que é o argumento, e você simplesmente pega, sei lá, uma sinopse, e aí tenta ficar rondando em torno dessa sinopse? Alguns artigos... É uma sinopse. O que ele tá dando é uma sinopse. Deixando faltar outros, desorganizando... Se vocês acham que eu deveria estar explicando isso agora, eu já tenho vídeo explicando isso. Tá bom? Mas eu vou explicar de novo, se for necessário. Cadeias produtivas, gerando escassez e colapso. Segundo a afirmação de Mises, ao impossibilitar o cálculo econômico, a economia socialista se impossibilitaria. Resumindo, ela não seria viável e o seu colapso seria inevitável. Vejam, segundo ele, o sistema de preços estabelecido pelo mercado seria a única ferramenta capaz de realizar o cálculo econômico necessário pra garantir a produção em escala característica de sociedades com ampla divisão social do trabalho. O problema, portanto, seria como saber o quanto produzir, o que produzir, em que medida produzir, em qual ritmo produzir, como distribuir, como identificar e atender as demandas da sociedade. E ainda como atender as necessidades de ganho de produtividade sem os sinais dados pela economia de mercado. Então vejam, gente, se correta, trata-se de uma crítica contundente. Bom, ele chegou e apresentou pelo menos uma parte do argumento, uma parte. Por mais que a concepção comunista elimine a lógica que origina esse problema, não se... elimine a lógica, como se tivesse várias lógicas diferentes de mentalidade... Bom, de produção realmente, cada sistema ele produz uma... ele visa produzir os bens e serviços pra sociedade seguindo uma dinâmica diferente. Então nesse sentido você pode dizer que não tem a mesma lógica. Mas ainda assim, o problema epistemológico ele não é um problema da forma de produção em si. Assim de, ah, esse problema vai ser eliminado quando a gente eliminar o capitalismo. Na verdade esse é um problema epistemológico característico de economias complexas, de economia com um grande número de agentes, com um grande número de pessoas, com um grande número de consumidores pra você atender. Trata de um falso problema na medida que necessitamos transitar de uma economia capitalista para uma economia comunista. Desse modo é necessário demonstrar a viabilidade dessa transição. Vejam, não é necessário eliminar o dinheiro e os sinais de mercado no início de uma transição socialista. Porém, isso gradativamente deve acontecer. Então, temos aí no mínimo dois pontos... Tá, mas isso daí ainda não quer dizer nada pro argumento, mas tudo bem. Primeiro, as duas formas de relações de produção devem coexistir por algum tempo durante a transição. Se a ideia é estabelecer um novo mecanismo de informação que substitua o do mercado, esse processo não depende da existência de um choque. Mal comparando, vamos lembrar o que aconteceu aqui no Brasil, na época do estabelecimento do plano real, quando foi criada a URV. Não é uma questão de transição gradual. O negócio é o seguinte, cara, eu já expliquei isso 40 mil vezes, tá certo? Quando um indivíduo, ele tem determinadas necessidades e desejos, tá certo? Tem tanto a questão do risco moral de você perguntar pra ele, quanto tem a questão de que ele não consegue quantificar o quanto mais ele atribui de importância de um recurso em relação ao outro. O indivíduo, ele não tem uma funçãozinha, cobre Douglas na cabeça dele, que você pode ler a mente de todo e qualquer singular indivíduo pra saber exatamente a necessidade dele e a disposição dele de abrir mão de um recurso pra obter outro. Tá certo? Então você não tem como saber, através de pegar esses dados não observáveis, e você saber o quanto os recursos são escassos pra todas as necessidades da sociedade. Certo? Um único planejador central, ele jamais vai conseguir o conhecimento necessário de particularidade de evento, de eventos específicos, de informação dispersa, pra conseguir adaptar os fatores materiais exatamente a essa necessidade. Entende? O sistema de preços, o que acontece é o seguinte, você tem um recurso de demanda mais geral, que passa a ser utilizado como intermediário de troca, e aí a partir disso se faz avaliações de custos e benefícios por parte dos indivíduos das pessoas, certo? Do quanto ela atribui de valor a um determinado recurso, no caso dinheiro ou qualquer outra coisa que ela vai vender, em troca daquilo que ela tá recebendo. Então se ela vai vender algum produto, ela tem que necessariamente valorizar mais o montante monetário que ela recebe, do que aquilo que ela tá integrando, entregando e vice-versa. O mesmo se aplica à moeda. Então se eu vou comprar alguma coisa, eu atribuo um grau de importância maior ao produto que eu tô comprando do que a moeda, necessariamente. Aí através disso, todos os fatores de produção, toda a estrutura de capital, que é uma ferramenta de cálculo econômico, tudo isso vai transmitir nesses preços essas tomadas de decisões e essas negociações que são pautadas por esses dados não observáveis. Dessa maneira, os dados não observáveis se expressam na realidade objetiva. Então dados qualitativos e subjetivos se expressam objetivamente no momento da troca, com a disposição a pagar e disposição mínima a vender, certo? Então por conta disso, aí vocês têm as negociações, inclusive tem um vídeo genial que chama Simulating Supply and Demand, que ele explica o modelo neoclássico e que é muito interessante pra você entender como que ocorrem as negociações no mercado, certo? E sempre que você vai ofertar um determinado recurso, você tem uma expectativa de demanda futura. Só que essa demanda futura, ela vai ser efetivamente comprovada ou refutada no mercado, conforme a lucratividade do projeto for maior ou menor do que a esperada, ou igual, certo? Se ela for igual, você teve uma previsão perfeita da demanda futura. Se ela for maior, você teve um sucesso ainda maior, porque você prevê uma demanda menor do que a que você efetivamente ia ter. E aí essa demanda que se provou maior, ela vai te dar uma lucratividade maior, te incentivando a produzir mais. Ou seja, mostrando que as pessoas precisam ou desejam mais aquele determinado bem ou serviço, certo? E de outro modo, de modo análogo, se você te produzir algo que as pessoas nem atribuem tanta importância, aquele determinado recurso, você vai incorrer em prejuízo, você vai estar destruindo utilidade, porque você vai estar apresentando recursos de uma forma que eles são menos valiosos para a sociedade. Ou seja, os custos são mais valiosos que os benefícios. Ou seja, os bens da maneira que você encontrou como custos, eles são pior avaliados por parte dos consumidores, por parte das pessoas cuja demanda você procurou atender, do que os insumos de produção, certo? Então, por conta disso, através do sistema de preços, você tem uma expressão de dados não observáveis em dados observáveis. E aí, a partir daí, você consegue, tem uma palavra em português para isso, você consegue definir as suas expectativas futuras, redefinir as suas expectativas futuras com base na informação adquirida. É um processo ininterrupto de aquisição de conhecimento e mudança, certo? Você pode planejar a economia de uma família, sendo um chefe de família, mas você não pode fazer isso com uma economia complexa, com várias necessidades de várias pessoas diferentes, que estão passando por momentos diferentes e têm necessidades individuais diferentes, certo? Até porque a própria noção de igualdade, ela avilta contra a individualidade humana. Individualidade que eu não digo no sentido de egoísmo, mas no sentido de ser uma unidade autônoma de tomada de decisões. Duas formas de pautar os preços coexistiram para preparar a transição. Eu estou falando de algo nesse sentido. Então, esse argumento dele sobre a transição não faz absolutamente nenhum sentido, como uma refutação do argumento Misesian. E em segundo, que em algum momento será-se necessário estabelecer esse sistema de informação. Foi apontado para o início. Tá, mas você tem que ter qual que é o sistema de informação. Porque pelo planejamento central e pela própria natureza da limitação do conhecimento humano, você não tem como, você não tem nenhuma forma, até pelo fato do seu cérebro não ter a cognição necessária, a capacidade de cognição necessária de toda essa gama complexa de particularidade de eventos, necessária para gerar a coordenação e a satisfação de cada singular demanda exatamente na medida necessária. Entende? Ainda mais sem um sistema que expresse essas valorações de maneira descentralizada. Cadeia complexa também é descentralizada. Ele nem explicou, né, por que não vale para a concepção comunista. Porque a definição marxiana de socialismo e comunismo são diferentes, mas ele tem que dar a definição. E ele não deu a definição. Então como que ele pode dizer que algo não se aplica sem explicar a ontologia? Fica difícil, né? Tá, mas você não deu a explicação, porque assim, é o seguinte, cara. Você pode ter um poder computacional maior que seja, você não consegue obter dados não observáveis. Se você não tiver esse sistema, porque eles não vão se expressar de maneira objetiva, quantitativa. Caralho. Não, e eu acabei de explicar por que, né? Porque dados não observáveis não podem ser passados por um computador. É necessário sim mostrarmos que é perfeitamente possível realizar o cálculo econômico sobre o socialismo. Mises estava errado ao afirmar que uma economia planejada não teria base para trabalhar, para tomar decisões econômicas sensatas, e que seria a abolição da economia racional. Mises sintetiza a impossibilidade do cálculo econômico sobre o socialismo, definindo o que seria racionalidade econômica, e listando possíveis meios de tomada de decisão econômica. Eu vou me abster de comentar sobre os comentários dele, né? Porque eu já provei que ele está errado. Racional. Então, ele busca mostrar que nenhum desses meios seriam possíveis de serem executados sobre o socialismo. Só que ele estava errado, assim como os defensores dessa ideia hoje também estão. E se o objetivo é mostrar esse erro, essa série se propõe a isso. É foda, né, mano? É o que eu falo do socialismo, né? Tudo que ele está fazendo até agora é comentar o quanto ele é fodão, o quanto ele está certo, sendo que eu acabei de mostrar por A mais B que ele não faz a mínima ideia do que ele está falando. Mas tudo bem. Isso à parte, marxismo, cara. O marxismo, eu não diria nem o marxismo. Eu seria ainda mais audacioso, tá? E eu, inclusive, ia incluir todos os heterodoxos da academia nisso daí, inclusive heterodoxos com doutorado, tá certo? Mas o esquerdismo e o anticapitalismo, eles são essencialmente sintomas, além de questão emocional, de tudo aquilo que me desvala na mentalidade anticapitalista pra tirar sarro dos socialistas, ele é um sintoma de analfabetismo econômico e de desprezo pela ciência econômica. É terraplanismo. Esse cara é terraplanista. Tá certo? Ah, Pedro, você está usando um envenenamento de poço. Eu já refutei o argumento dele. Então, foda-se. Eu estou falando isso porque é uma questão de, cara, você não pode chegar e achar que você sabe de algo que você não sabe. Esse cara, ele é literalmente o Bolsonaro da ciência econômica. Ele é um cara negacionista. Ele é um cara que chega e fala as coisas da cabeça dele e acha que ele é melhor do que as pessoas que estudam isso, sem ter estudado isso. Entende? Cara, e isso, eu não estou falando nem do Mises, cara. Eu não estou falando nem do Mises. Eu vou pegar aqui pra vocês. É que ele não está fácil. O manual de microeconomia do Varian. Será que eu tenho Varian no... Eu tenho Varian aqui no... Acho que eu tenho Varian com cálculo aqui. Não, não é de são respostas. É um negócio que eu ia fazer aqui. Bosta. Pera aí. Já vem. Varian, Varian, Varian. Onde eu deixei o Varian? Ah, está aqui embaixo, porra. O Varian está embaixo do meu... Está embaixo do meu caderno de micro aqui. Porque, cara, isso é um negócio que não é só a escola austriana. Ah, a escola austriana é heterodoxa e blá, 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 blá. Mas, mano... É um negócio que se você olhar num livro ortodoxo, cara, o cara fala isso. Quer ver? Ó. Opa, perdão aqui, tá? É... Importante que os preços medem a taxa exata pela qual pessoas... Pessoas pensem naquilo que eu sempre falo de resultante de mercado. Seria uma resultante de mercado das avaliações individuais expressas em cada negociação entre dois indivíduos, tá? Que estão participando do processo de troca numa economia de mercado. Tá? Medem a taxa exata pela qual pessoas estão dispostas a substituir um bem por outro. Tá certo? E pode ser até mesmo pensando no bem trade-off como dinheiro, sendo um bem composto. Tá certo? De todas as unidades monetárias que você pode alocar para outras formas de consumo. O fato de os preços não serem números arbitrários, mas indicadores... Isso daqui é um livro de microeconomia, tá? Mas indicadores de valor marginal que as pessoas atribuem às coisas constitui uma das ideias mais fundamentais e importantes da economia. Tá certo? Capítulo 5, escolha. Tá? Variant, nona edição. Microeconomia, uma abordagem moderna. Um manual considerado por até alguns economistas ortodoxos como um manual até introdutório. Variant Baby. Tá? Chamado de Baby por causa disso. Aí tem o Microeconomic Analysis, que é o Variant normal. Tá certo? Então, para vocês terem uma noção, cara. Não é um negócio que só os austríacos têm noção. É que às vezes os neoclássicos, como eles têm essa concepção de Ah, é um agente perfeitamente informado e perfeitamente racional. O próprio modelo neoclássico de equilíbrio, que o Lange, por exemplo, tenta usar para justificar o argumento com o socialismo de mercado dele, ele já exclui o problema por definição, porque você já parte do pressuposto que o equilíbrio já foi atingido. Tá ligado? Só que a economia real não é uma economia em equilíbrio. É uma economia em desequilíbrio, que a coordenação ocorre justamente pela percepção de que você pode entregar os recursos de uma maneira que eles são melhor avaliados para a sociedade, seja simplesmente deslocando ele de um mercado para outro ou produzindo algo totalmente novo com seus insumos de produção. Bom, isso significa dizer que Mises buscou mostrar a impossibilidade do cálculo econômico sobre o socialismo. Só que Pareto e Barone demonstraram a equivalência formal entre a alocação ótima de recursos em uma economia socialista e o equilíbrio em um sistema de mercado competitivo. Ou seja, ele está falando do argumento do Lange, que, de novo, não quer dizer absolutamente nada para a natureza do argumento do Mises e do Hayek, né? Isso antes de Mises. Logo na primeira década do século XX, em alguns dos casos, eles demonstraram seria necessária a solução das equações... Acho que até o Mises fala disso, né? Equações de equilíbrio geral. Mas o Mises fala isso, inclusive, na ação humana, no capítulo que ele comenta novamente o problema. E acho que é Equações Diferenciais da Economia Matemática, que é um subtópico dentro do capítulo da ação humana, tá? Eu não vou pegar a ação humana lá em cima agora e mostrar para vocês que capítulo isso está. Você pode simplesmente pegar o livro e olhar no sumário que você vai achar isso fácil, tá? Mas como eu sou muito bonzinho, eu vou abrir o livro aqui e vocês vão ver essa porra. Vamos lá. Ação humana e-books. Você vê a diferença de alguém que lê o que defende e um cara que não lê aquilo que ele ataca, né? Vamos lá. Sumário, ação humana. Inclusive, essa é a versão que eu tenho, a versão impressa, tá? Prefácil da terceira edição. Blá, 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 blá. Foda-se, foda-se, foda-se. Ação humana, problemos epistemológicos da ciência dação humana, ciência dação humana. Primeira categoria, primeira análise da categoria ação, tempo, incerteza. Ah, isso daqui é interessante, porque a gente fala de incerteza na escola austríaca, de ser uma incerteza genuína. É muito bom isso daqui. Ação na sociedade, cálculo econômico, valoração sem cálculo Aí aqui a gente mostra como é a valoração antes de acontecer o cálculo econômico O âmbito do cálculo econômico, blá 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 Cálculo econômico como instrumento de ação Acho que é cooperação social sem mercado, a parte do livro que fala disso Quer ver? Fatores de produção, realidade, mercado, cooperação social sem mercado Construição imaginária de uma sociedade socialista A origem histórica da ideia socialista, doutrina socialista, blá 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 Impossibilidade do cálculo econômico Capítulo 26, problema, erros passados na concepção do problema Sugestões recentes para o cálculo econômico socialista Tentativa e erro, quase mercado É esse daqui, o último tópico, página 808 da ação humana As equações diferenciais da economia matemática Ele fala exatamente sobre isso Inclusive, mano, acho que eu vou inclusive ler isso daqui Já que eu tô fazendo um vídeo sobre isso, por que não ler, né? Vamos lá Eu acho que, não lembro se é longo isso daí Essa 808, a página Era que eu não queria me estender demais, né? Isso daqui, por que Tem mais coisas do vídeo dele pra analisar, né? Ideia de um terceiro sistema Ah, ele critica a economia mista Intervenção no mercado Ah, não, é bem curto, na verdade O Mises, quando ele passa as coisas pra terminologia matemática Fica muito confuso dentro do livro, cara E aí eu tenho que colocar pra fora e fazer um esquema fora Pra entender o que ele tá falando Mas enfim Tá, foda-se Isso daqui eu já expliquei, né? As equações diferenciais, elas tratam de Preços formados em um processo de mercado Até mesmo se você pegar qualquer manual de livre economia Manual de microeconomia O cara vai falar pra você Que os preços são formados Pelas avaliações marginais de custos e benefícios Por parte dos consumidores E também se aplica aos produtores Se a gente entrar na teoria monetária Baseada na utilidade marginal Resolver o Falar do Teorema da regressão Inclusive tem o texto Descrevendo isso Você consegue perceber Que tem uma Avaliação entre o custo marginal Do montante monetário pago Pra obter uma unidade adicional De determinado bem ou serviço Mas enfim, as equações de equilíbrio É a ideia de solução do Lange Mas pra isso daí Você teria que simular o mercado E mesmo que você simulasse o mercado Isso não iria refletir As avaliações individuais E necessidades individuais reais da sociedade E depois na ação humana Ele responde exatamente isso Ele não está dizendo Que é impossível Uma economia socialista Trabalhar em equilíbrio geral O que ele está dizendo Então é que Embora logicamente possível Não, mas o equilíbrio geral Não existe na realidade O equilíbrio geral Ele tende ao equilíbrio Mas ele nunca efetivamente chega Eu vou falar isso na aula de catalaxe Eu acho que eu já cheguei a pontuar isso algumas vezes O que ele ia falar mesmo? É procurar quando foi lançada a ação humana Ação humana, publicação original Que ele falou de 1912 Eu acho que a ação humana saiu bem depois 1949 Não é a impossibilidade sim As dificuldades práticas Ou seja, os socialistas seriam Não, o socialismo Não, beleza Isso daí é até bom Isso daí é até bom O que o Humberto está falando De que não é a impossibilidade do sistema existir Certo? Mas é mais uma impossibilidade dele ter sucesso Certo? Incapazes de resolver E a história também demonstrou isso A menos que você entre naquele negacionismo socialista De que ausente a definição do socialismo Ausente a teoria econômica do socialismo Não definição Mas ausente a teoria econômica do socialismo Qualquer coisa Qualquer tentativa fracassada de planejamento central Você simplesmente atribui como socialismo falso Mas o mercado não resolve tais equações O mercado ele coordena os planos Através de ações descentralizadas Mas as equações em si Elas só expressam algo Que seria característico de um tempo não newtoniano Um tempo de ausência de novas descobertas Um tempo totalmente reversível A um estado de coisas anteriores Que não existe na realidade objetiva E o argumento austríaco sequer acredita Que a realidade objetiva Exista realmente um modelo Que você tem uma equação Que descreve perfeitamente O comportamento da demanda atemporalmente Muito pelo contrário O argumento exatamente Que trata a questão da mudança Principalmente se você for pela ótica Hayekiana Eu acho que ele vai falar de valor de trabalho Mas deixa eu só terminar de ler O que ele tá lendo aqui Permitiria o cálculo econômico Uma economia onde nem o dinheiro Nem as trocas estivessem presentes Somente o trabalho poderia ser concebivelmente Considerado como tal É, então É que a teoria socialista Ela se baseia no valor de trabalho Eu cheguei a falar isso E vocês podem assistir Eu deixei isso na íntegra Esse texto, não Essa aula Essa primeira tentativa de aula Ela ficou tão maçante Mas tão maçante Que eu cortei a aula No meio Porque eu sabia que ia demorar muito Para chegar até o final dos slides Mas eu cheguei a falar disso Eu cheguei a falar da Ordem da valoração Na estrutura de capital Porque a oferta Da firma Ela depende da expectativa Sob demanda futura Certo? E aí isso vai se influenciar Na demanda invertida da firma Pelos fatores e insumos de produção Determinando a demanda Pelos fatores E portanto As oscilações de preço Do valor dos fatores de produção E o mesmo serve Para as firmas Para os fornecedores deles Porque os fornecedores deles Vão ofertar esses fatores Com base na expectativa De demanda futura Dessas firmas Certo? Então Por conta disso Toda a projeção de valor Até mesmo Em termos de troca monetária Em que se avalia Custos marginais E benefícios marginais Em termos de moeda O valor dos bens De consumo final É projetado Para os custos de produção De modo que Se os Bens de consumo final Passam a ser Cada vez mais demandados Mais se enxerga Valor nesses bens Os fatores de produção Tendem a ficar Relativamente mais escassos Tendem Em relação ao fim Tendem a ficar mais escassos Em relação Às finalidades dos consumidores Ao desejo À necessidade dos consumidores Por conta disso Eles tendem a encarecer Até mesmo porque As demandas invertidas Das firmas Passam a aumentar Por esses fatores de produção Seja por trabalho Capital E Bens intermediários Capital já inclui Bens intermediários E bens Matéria-prima Mas aí Por conta disso As firmas Passam a demandar mais Por causa da demanda Deles final Porque eles têm Uma expectativa Que essa demanda Continue crescendo Certo? É a questão de você Pressupor uma certa regularidade Para orientar Os seus planos futuros E aí por conta disso O inverso também é verdadeiro Porque se as pessoas Começam a enxergar menos valor Naquele produto Elas passam a demandar menos Essas empresas Começam a ter prejuízo Os produtores Submarginais Que são aqueles Que estão tendo prejuízo Saem do mercado E ao saírem do mercado Eles diminuem a demanda Pelos fatores de produção Diminuindo o preço deles também Entende? Então a projeção é inversa É uma Quando você tenta definir Os preços Pelos custos Você está tendo Uma inversão de causalidade Certo? O que permitiria O cálculo econômico Isso é um erro Que o Smith cometeu Até mesmo Por não ter um método definido Era filosofia moral Ah, e como eu falei também Naquela aula O trabalho em si Ele não é um bem O trabalho em si Ele não é um fim O trabalho não pode ser A origem do valor econômico À medida em que O trabalho Ele é Caso você não tenha Não espere Obter um ganho Desse trabalho Ele é só um custo Ele é uma desutilidade Não faz sentido você Trabalhar por trabalhar Certo? O trabalho é um dispêndio De energia E isso até a física Concorda comigo O trabalho é um dispêndio Do seu próprio corpo Dos seus próprios recursos Que se você Não tem um benefício esperado Maior do que esse custo pago O valor em si Do trabalho é zero Ou seja O valor do trabalho Não é determinado Pelo trabalho em si E o Marx Ele admite isso Até o próprio Marx Fala que o trabalho Só é útil Só é valor Na medida em que Ele gera Um determinado valor de uso Um trabalho abstrato E aí você troca as coisas Em termos de trabalho abstrato Certo? Agora Qual que é o problema disso? Se o trabalho não é O fim último Da produção em si Mas ele é um meio Para um fim Ele não pode ser A essência do trabalho Porque deveria ser O trabalho abstrato Como ele fala Puro e simples Sem qualquer referência A qualquer outro fator Como por exemplo O valor de uso O trabalho puro e simples Deveria ser a origem do valor Então até mesmo O trabalho inútil Seria Iria prover Um valor econômico A algo Não é porque Através do trabalho Se gera materialidade De alguns recursos Que são Tidos como mais valiosos Do ponto de vista Do consumidor Que ele é a origem do valor Porque isso por exemplo Não explicaria os prejuízos Porque Se você tem trabalho Também para produzir Determinado bem Que as pessoas Não tem disposição A pagar E o preço desce Para baixo do custo E várias firmas Tem prejuízo Então o que explica isso? Não explica O Adam Smith Ele trata a demanda Como algo exógeno Como uma variação temporária Ele não é capaz De explicar isso Certo? Se você lê O Riqueza das Nações Ele trata a demanda Como exógeno Fala que as oscilações De oferta e demanda São passageiras Certo? Ou seja Não é capaz De sequer explicar O prejuízo 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 existe exatamente Porque o valor Não vem do trabalho O debate vai ficando E o Marcos mesmo Ele admite o valor de uso Ele fala que o capitalismo Calcula em termos de valor Do trabalho Sendo que isso é falso Se você souber microeconomia Ou entender isso aqui Que eu estou te explicando Porque eu estudei microeconomia Para falar o que eu estou falando Em 1938 Demonstrou que os socialistas Poderiam emular O leiloeiro Valraziano Para se chegar Ao vetor de preços Do equilíbrio geral O Mises fala Inclusive especificamente Do Lange Agora no livro Socialismo Calculo econômico Função empresarial Do Rezuz Huerta de Souto Ele responde Os outros modelos Mas eu nem preciso Pegar o livro Do Rezuz Huerta de Souto Que eu ainda não li E pegar e ler Todo ele Eu estou falando Disso daí Porque eu cheguei A olhar Cheguei a olhar No índice Vi que ele respondia E tal Mas eu não preciso Nem pegar esse livro Do Rezuz Huerta de Souto É simplesmente Olhar para os modelos E falar Tá Mas enfim Ele não foi no cerne Do problema Ele simplesmente criou Um modelo baseado Em um modelo De equilíbrio geral Que já pressupõe Que esse problema Não existe E aí você tem Ortodoxos hoje em dia Falando que eles Que refutaram A questão do cálculo Econômico No socialismo Sinto que não foi Inclusive foi uma surpresa Para muitos economistas Ortodoxos A queda da União Soviética Isso seria possível Com o auxílio Da matriz Insumo-produto Na sua forma simplificada Não sendo necessário Resolver todas as equações Para saber mais Porque ele não atingiu O cerne do problema Não entendeu A natureza do problema Mas enfim É que o cálculo racional Em uma economia socialista É possível A época foi uma resposta Teórica convincente A tese de Dom Mises Só que o argumento Foi retomado no século XX Ganhando notoriedade Com Lavoyer O ponto seria Lende e os walrasianos Estariam falando de Obtenção de equilíbrio Geral estático Mises e Hayek Estariam falando De um problema diferente Dos ajustes E da descoberta Dinâmicos Diante de tecnologias E preferências Em constante mudança Segundo Lavoyer Mises nunca negou Que o socialismo Seria capaz De bons resultados Diante de condições estáticas Só que É diante de condições estáticas Isso seria rigorosamente Irrelevante para o mundo real Gente o ponto é que Os austríacos Acertam em parte Na sua crítica Sobre os modelos de equilíbrio geral Tais modelos servem Como vetores tendenciais Porém não são reais São simplificações Do que É óbvio que são Falo isso 40 mil vezes A economia capitalista Não opera em equilíbrio Desse modo A equivalência Mostrada Com Lavoyer Assim como a solução Mostrada por Lende Não seriam úteis Sendo assim Seria irrelevante Diante da acusação dos austríacos De que o socialismo Não seria capaz De emular efetivamente A dinâmica de ajuste Das ofertas e demandas Que a busca pelo lucro Exerce em meio ao Desequilíbrio dinâmico Da economia capitalista Então vejam nessa versão O argumento Mesmo que você não tenha Uma economia capitalista Que você fala Ah é um problema Da lógica capitalista Porque Quanto mais você tem Pessoas com necessidades Diferentes Que isso independe Do método de produção Em que estão sendo utilizados E você tem um órgão Central de planejamento Que tem que decidir Por todas essas pessoas Por todo esse Sem número de pessoas Você já tem um problema De conseguir obter o dado Da mente das pessoas De exatamente Em que medida Elas precisam Das coisas que elas precisam E quantos recursos São capazes de satisfazer Essas necessidades É aquilo que eu falei Dos dados observáveis E não observáveis O problema não seria A quantidade de cálculos Sequer seria possível Se estabelecer Quais cálculos Deveriam ser feitos Isso Mas é importante também lembrar Que no livro do Hayek De 1935 O autor discute longamente Os problemas Da execução Desta enorme quantidade De cálculos Inclusive reedita O artigo neoclássico Faurasiano Sim o artigo de Pareto e Baroni Que expõe Essa possibilidade Então veja Devemos concordar Com a apresentação Do problema Eu não entendi Qual que é o ponto Que ele quis colocar Que o Hayek Reeditou O argumento Dos caras Usando o modelo Neoclássico Não fez sentido nenhum Assim pra Não fortalecer A tese dele De forma alguma Cara Tudo precisamos Deixar claro Que mesmo que seja necessário Provar teoricamente A exiquidade Do cálculo econômico Sobre o socialismo Mises e demais austríacos Estabelecem Arbitrariamente O significado De maximização Do efeito de utilidade Ele teria que apontar como Veja Efeito de utilidade Pra quem Definido por quem Mesmo que formulado De outro jeito Se não for pra levantar Essa questão Utilidade Cara Ele define isso Na ação humana Inclusive Utilidade É a capacidade De um A importância Atribuída a um recurso Que deriva Da capacidade dele De gerar um grau De desconforto No agente E isso Como ele é empregado Como meio Pra um fim Então a capacidade dele De aproximar o agente Do fim dele Certo E a importância Que a gente Atribui a esse meio Em relação a isso Então a utilidade em si A utilidade na economia A utilidade na terminologia Econômica Ela é Basicamente Satisfação É produção De Como que eu posso dizer Ela pode levar Um agente De um agente Ou vários agentes De um estado De menor satisfação Pra um estado De maior satisfação Certo É a terminologia Econômica Padrão Não tem nenhuma Arbitrariedade Isso daí é consenso Acadêmico Basicamente Tá E maximização De utilidade Não é no sentido Neoclássico De que você deriva Igual a zero Uma função de utilidade Ascendente Pra você achar O ponto máximo Da parábola Não Não tem absolutamente Nada a ver com isso É mais uma questão De você sempre Buscar As pessoas Individualmente Independente Da moral delas Independente Se elas são As setas Ou são Pessoas extremamente Materialistas Elas sempre vão Buscar coisas Que do ponto de vista Delas São mais satisfatórios Com o conhecimento Limitado Que eles têm Então nesse sentido Pode-se dizer Que você tem Uma maximização De utilidade Uma busca Pela maximização De utilidade Porque você Sempre age Visando Estar num estado Melhor de coisas Um estado mais satisfatório Do seu ponto de vista Do seu julgamento Não se escapa do problema Porque o custo A ser minimizado Já deve estar Pré-estabelecido Teoricamente Né? Em termos De um efeito De utilidade Ou de satisfação De desejos Vejam Não deixa de ser Uma proposição Essencialmente Idealista Portanto O importante Como idealista Mano A própria A própria Ideia De perseguir Objetivos Com ação concreta Ela já ocorre Já ocorre No mundo concreto É o elo Entre a ideia E a matéria E a visão A metodologia Da escola austríaca Ela é dualista Ela não é Nem materialista Nem idealista Ela é criticada De você Restringir A fenomenologia Em só uma Das duas coisas Tá certo? Mas aí vai entrar Naquela discussão E eu vou falar Disso daí No curso de A Também Os comunistas É provar Teoricamente Independente Dessas definições Arbitrárias E idealistas Que é Perfeitamente Racional O estabelecimento De uma economia Planejada Sob o socialismo Porque se o objetivo For mostrar Qual sistema É melhor A discussão Se torna inútil Porque a definição Arbitrária Necessária É mas o Marx Também tem a definição Arbitrária No sistema Histórico dele Ele basicamente Só pelo fato Do socialismo Tá na própria Na própria teoria Da história dele Sendo localizado Posteriormente Ao capitalismo Ele já é Automaticamente superior Sem necessidade De uma teoria Econômica Do socialismo Para provar Essa superioridade É o polilogismo Quando faltam Argumentos sólidos O cara vai pro polilogismo Não fala Não, veja bem Porque atende Os interesses De uma classe Sendo que eu consigo Te provar Em dois palitos Com teoria econômica Porque você tá errado E porque o socialismo Melhora Ele melhora O padrão de vida De todas as pessoas E o próprio Marx Admite isso também No capital E ele admite isso Até de uma maneira Mais hiperbólica É maior do que Realmente aconteceu Pra você ter uma noção Sem dados O que acontece é o seguinte Quando você tem Um sistema Que produz Pela própria Resultante Das avaliações subjetivas Ele produz Um incentivo Pra que as pessoas Que tem essa perspicácia De denotar Essa disparidade De preços Essa descoordenação Entre expectativas Dos agentes Ir lá E fornecer Mais do que Mais daquilo Que as pessoas Estão precisando Certo Você automaticamente Tá aumentando Automaticamente não Mas propositadamente Humanamente Certo Você tá Atendendo As necessidades Dessas pessoas E ao atender Essas necessidades Das pessoas Você faz com que A disponibilidade Relativa Seja maior Seja maior Ou seja A escassez Relativa Seja reduzida Daquele recurso Que é mais necessário Para a sociedade Então Desta forma Com a ação Com a ação empresarial O cara vai lá E aí Ele supre uma demanda E torna um produto Que anteriormente Era mais barato Era mais caro Perdão Um produto que era mais caro E desejado E um produto mais barato Porque ele aumenta A quantidade E a gente sabe Que em variáveis Econômicas Preci e quantidade Andam em direções Opostas Ceteres páridos Certo Então o que que acontece Justamente É que no processo De mercado A renda real Das pessoas aumenta Você consegue Ter um padrão Não só de consumo Mas um padrão De recursos necessários Para a sua atividade humana Muito maior Do que Se você não tivesse Esse sistema De cálculo De cálculo Econômico Contábil Entendeu Não tem como você chegar E falar que Ai É melhor só Para uma classe De pessoas E aí Se basear Num sistema Baseado Em definições De classe Arbitrárias Tá ligado Um sistema Baseado Em uma Não tem nenhuma Fundamentação epistemológica Que não seja frágil Entende E aí Com base nisso Você tenta adaptar A realidade Ao seu próprio sistema À suas próprias Ideias de Ah O motor Da história São contradições E lutas De classes E bababá E aí você tenta encaixar Todos os fenômenos Da história Dentro do seu sistema É o que eu falo Do leito de procusto O erro dos economistas Matemáticos Que eu digo Que é similar Aos marxistas É dessa normatividade É dessa normatividade Da realidade Ao método Esse é o grande Problema dos caras Entende Eles são incapazes De formular Um método Com base Em Uma adequação Do método A realidade Mas exatamente O oposto O leito de procusto E é uma definição Extremamente limitante A definição Classista De liberdade O Tuca escreveu Um parágrafo Super legal Sobre isso Cheguei até A postar No meu instagram É que a definição Classista Ela carece De uma explicação Plausível De vários fenômenos No mercado Que não se encaixam Dentro dessa definição E aí o marx Ele simplesmente Nega a realidade Quando a realidade Contradiz o seu sistema Primeiro É necessário Existir Um parâmetro Que não seja Arbitrário Para definir O que seria Esse verdadeiro ótimo Veja Os neoclássicos E o mesmo Serve pro Socialismo A definição Econômica A definição Econômica Ela já parte De algo Entre aspas Tautológico De algo Que seria Dado como óbvio Porque Ela permite Toda a subjetividade De todos os indivíduos Que avaliam Que pra eles É diferente Do que Pros outros Na definição Dele de satisfação Certo? Agora quando você tem Um único Planejador central A definição dele Já por ser subjetiva De satisfação Não é a mesma Do resto da sociedade Aí sim Você entra na arbitrariedade Ou seja O argumento dele Na realidade Se aplica a ele mesmo Na verdade O Mises Ele não Rejeita o equilíbrio Como uma Ferramenta Inclusive Ele difere Do Hayek Nesse sentido Porque o Hayek Ele trabalha Mais com o processo De mercado E o equilíbrio Mais com uma Ferramenta auxiliar Mas o Mises Ele tenta estudar A mudança Só com o modelo Lá da economia Uniformemente circular Pra depois adicionar As mudanças Tá certo? Não que não seja Um método válido Mas tanto o Mises Quanto o Hayek Eles rejeitam O equilíbrio O equilíbrio geral Como algo Que se torna Factível Na realidade Uma não-ação Quando se estuda O equilíbrio Como se fosse A realidade factível Você passa a estudar Não a ciência da ação humana A ciência da mudança Que é a economia Mas você passa A estudar A ciência da não-ação A ciência Em que tudo Já está perfeitamente Coordenado E todo mundo Já está perfeitamente Informado Tá certo? E esse é o problema De você achar Que o equilíbrio geral É a ferramenta necessária Para o calculo econômico No socialismo Porque ele Por definição Já elimina O problema Entende? Posição de não sustentar Se não arbitrariamente Essa noção de verdadeiro ótimo Quando estendida Ao modo de produção Objetivo então Não é arbitrário Que ele simplesmente Não Não entende A terminologia econômica Mas tudo bem Aliás Isso daí Está logo nos primeiros Capítulos Do Ação Humana Do Que ele fala Sobre a questão Da satisfação Sobre a questão Das categorias Permitirem Abranger toda a subjetividade A complexidade Dos fenômenos econômicos Com a ideia De classe de eventos Tudo isso O Mises Ele é bem meticuloso Para não partir De definições arbitrárias Ele é bem intimista O Humberto Nos vídeos dele Quase Chegando pertinho Assim Vou sussurrar No seu videozinho Fazer uma ASMR Volta Porque eu não ouviu O argumento dele Ele é muito erudito Para alguém Sem conteúdo Feito das balizas liberais Formatadoras da ideologia Por trás Das deliberações conceituais Dos austríacos Tá, basicamente Ele deu um argumento Polilogista De uma forma erudita Ele falou Ah, ele está errado Porque ele é liberal Mises E sua crítica Identifica Mas ele fracassou Miseravelmente Em apontar Erros Erros conceituais Basicamente Porque ele partiu De um espantalho nojento Mas enfim Tês possíveis meios Para a tomada de decisão Racional Na resolução do cálculo econômico O planejamento Em espécie Ou in natura O planejamento Com a ajuda De uma unidade de valor Objetivamente reconhecível Independente dos preços De mercado Aliás, o Mises Pegou esse argumento Do Trotsky Falando Justamente Quando ele passou A defender Essa posição De um socialismo global Que o Mises Acabou percebendo Que o cálculo econômico Poderia ser executado Parcialmente Com uma economia Socialista Sendo Sendo inserida Em um padrão mundial De economias mistas Ou economias de mercado Ao mesmo tempo Em que Um socialismo isolado Vem de uma única nação No mundo Que é socialista Ou de E sem nenhuma nação Com quem ela tenha Conhecimento Ou Trocas Com essas outras nações Em relação Ou De modo análogo Um padrão mundial Socialista De que todas As singulares sociedades São economias De planejamento central Em ambos os casos Ela não teria nem Parâmetros externos Para avaliar Custos e benefícios Tá ligado? Dinheiro como O tempo de trabalho E o cálculo econômico Baseado nos preços de mercado Nesse primeiro vídeo aqui O objetivo Foi apresentar o debate E apresentar As... É, mas esse vídeo Do Humberto Ele foi bom Para chegar E meio que Discutir um pouco mais Esse assunto E mostrar Um pouco mais A... A profundidade do argumento Mais do que a galera Fala no Twitter De Ai, possibilidade De cálculo econômico Só, tá ligado? Não apresenta de maneira Superficial Como ele apresentou No começo do vídeo Vulnerabilidades Da crítica austríaca De origem Contudo, a despeito disso Mostrar também O início do desenrolar É, então Planista é foda Tentativa de desqualificação Do planejamento socialista No restante da série Eu vou apresentar A contestação inicial Ao proposto por Mises Ao identificar Os três meios possíveis Para a chegada De uma tomada De decisão racional De planejamento econômico E também o desenrolar Do debate Que mostra Que mesmo assumindo Os pontos Deliberadamente Assumidos pelos austríacos Aqui apresentados É possível sim Executar O planejamento econômico De modo satisfatório No socialismo Porra, mano Ele vai querer Que eu devia Para ele Para ficar respondendo Os outros vídeos também Mas se ele ficar malhando Essa questão De utilizar modelos De equilíbrio geral Ou qualquer outra coisa Que não vá No cerne do problema Ele continue Nessa linha de raciocínio Desse vídeo Então A minha refutação Dele já acaba aqui Já fico suficiente Nesse vídeo Então, convido todos vocês A continuar acompanhando a série E deixar o seu like Nesse vídeo O seu comentário Nesse vídeo E assinar o meu E assinar o meu sistema De patrões Para aumentar Para me dar dinheiro Porque eu sou Capitalista Engajamento Se você gostou E ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreva E se possível Ajude colaborando Para a manutenção Da nossa Foi mal, mano Eu não defendo Pseudociência, não Programação A ponte que eu estou usando Para a elaboração da série Bem como todas as formas De colaborar com o canal Vocês vão encontrar Aqui no comentário Fixado É isso, moçada E até a próxima Bom, guys Espero que vocês tenham gostado Eu cheguei a gravar Isso daqui Mais porque Eu ia começar A estudar agora Mas aí me mandaram Isso daqui Falei Ah, já vamos Já vamos fazer Uma análise Aí desse vídeo Porque Final de semana Queria Produzir mais um pouquinho De conteúdo Tava com saudade Eu tava falando Correndo Falei, mano Tava com saudade Daqueles nossos conteúdos De react Ainda socialista Tá ligado Achei interessante A gente fazer Algo do tipo E é bom até mesmo Para refutar Boa parte dos argumentos Do Twitter Que vão literalmente Na mesma linha Do Humberto Então espero que vocês Tenham gostado Deem aquele like Para moralizar o pai Se inscrever no canal Eu não tenho Sistema de Patrocínio De apoia-se Aliás eu até tinha Quando ainda era Canal só de De gaming Mas eu prefiro Muito mais Compartilhar conhecimento De graça com vocês E educar as pessoas No seio da economia E tirar da teta Do terraplanismo Marxista Então tudo que eu quero É que vocês compartilhem Para os seus amigos E ajudem a fazer Esse canal crescer Beleza? E eu não vou fazer Um vídeo com a Trupe Sobre isso Talvez eu só fale Com a molecada Lá depois E aí eu vou Upar isso daqui E é nóis Tá? Hoje Neste sábado-feira Eu não sei se eu vou Conseguir terminar De upar esse vídeo Nesse sábado Eu vou fazer Um sábado sem pauta Um sábado cringe Então quem quiser Colar aí na live Nove horas Eu já devo estar abrindo Nove horas não Fudeu mano Hoje eu não vou conseguir Fazer live Eu vou Tentar abrir Então Mano daqui a pouco Vocês não vão nem ver O vídeo vai ser upado Com a live rolando Tá ligado? Mas beleza É nóis Fui Porque hoje eu vou Sair a noite É nóis Não Não vou furar Quarentena Relaxa Tchau Tchau